Dia da Imprensa foi comemorado em 7 de abril. No mês dos jornalistas, quem virou pauta foram os profissionais da comunicação. Moção de aplausos foi proposta pela jornalista e vereadora Cristiane Lopes. A ideia é justamente uma forma, é justiça. Eu vejo como justiça é uma forma de honrar os meus colegas, honrar a nossa profissão, porque o resultado, a cadeira aqui nessa casa, eu atribuo em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar, meu trabalho como jornalista, nosso trabalho social, papel que a gente faz todos os dias, seja na TV, seja no rádio, seja no site. O jornalista é fundamental para a transformação de uma sociedade. Então nada mais justo do que homenageá-los. Nesta casa temos o prazer de ter uma jornalista aqui também, Cristiane Lopes, e aí junto com todos os nobres colegas, vereadores, achamos na verdade viável é que todas as informações é onde o jornalista é tão importante para a sociedade, é onde leva a informação para toda a população. Não podíamos deixar passar em branco o dia dos jornalistas, na verdade ia homenagear todos os jornalistas da nossa cidade. No meio de tantos profissionais da imprensa, no auge dos 95 anos, estava o decano da comunicação, o jornalista Euro Tourinho. O dia a dia me chama a atenção, estou distante, porque ninguém sabe o que vem no dia seguinte, eu estou sempre nessa perspectiva de notícias novas e boas, torcendo para que você tenha notícias boas. Infelizmente nós estamos em uma época que são notícias tristes. Jornalistas do grupo Rondovisão também receberam a moção de aplauso. Da TV Alamanda, transmissora do SBT em Rondônia, receberam a menção honrosa o repórter policial Paulo Mota, a apresentadora Marina Espíndola e o jornalista Marcos Salles. O maior desafio de ser jornalista todos os dias é você manter a ética e eu agora voltada para o entretenimento, é poder levar alegria para as pessoas que estão em casa e de uma forma mais sutil, mais doce, também levar a informação, que é a parte essencial do jornalismo, que é você passar a mensagem com clareza e da minha forma agora passando de uma forma mais sutil, mais ligada ao entretenimento. Eu me sinto lembrado, eu me sinto lisonjeado e com certeza eu acredito que tenha sido um momento que representa, acho que um marco para a carreira de nós todos os jornalistas, não só tanto do grupo Rondovisão, que abriu essa oportunidade para nós do grupo, eu, o Paulo Mota e a Marina Espíndola, para estarmos hoje aqui presentes, como também os colegas das outras emissoras. Essa moção de aplausos, ela representa o reconhecimento de trabalho dos profissionais em jornalismo, principalmente nós, assim, que militamos dentro do jornalismo policial, que não é, como muitos pensam, um jornalismo fácil de se fazer, não pela questão das palavras, pela questão tanto de como você desenrolar o assunto, mas pela questão do que você está tratando no momento, você está tratando com vidas, você ali tem que tomar um cuidado extremo para não ser um julgador e sim passar a mensagem do que aconteceu, mas não julgar, nós não somos justiça, nós levamos um fato para o telespectador e o telespectador que faz a sua própria análise dentro de um contexto que ele observa. Da TV Meridional, afiliada à Rede Bandeirantes, foram homenageados os jornalistas Edu Félix, Eliane Alves, Suelen Viana e Larissa Malta. Como muitos sabem, o Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Giovanni Batista Nívere Badaró, que era médico e jornalista e morreu lutando pelo fim da monarquia portuguesa e pela independência do nosso Brasil. O dia do Jornalista, o dia do Jornalista, A Treasure Luiza Viana, a duasagne alam em a Jornalista caos, a Jornalista. Obrigado.